Gurizada, o negócio é o seguinte, este é o quarto recomeço de trabalho do Departamento de Futebol da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Agora, liderado pelo técnico Mano Menezes, oficializado na noite de terça-feira, já na manhã desta quarta-feira, trabalhando com o grupo de jogadores no Beira Rio e com estreia marcada para o próximo sábado no Rio de Janeiro contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na terça-feira, em Medellín, na Colômbia, contra o independente Medellín, o Internacional buscando recuperação na Copa Sul-Americana. Neste vídeo, a minha opinião sobre o novo técnico colorado, Mano Menezes. Estou reforçando o convite pela inscrição de todos vocês aqui no canal do Menegas, valendo o like, sempre joga o canal para cima. Todo mundo é muito bem-vindo também nos comentários. Eu rodo a vinheta e, na volta, a gente analisa Mano Menezes, o novo técnico do Inter. Mano Menezes já trabalha com o grupo de jogadores, assinou até dezembro deste ano, de 2022. Chega ele e apenas um assessor, Sidney Lobo, homem da sua confiança. João Golar, da Comissão Técnica Permanente, deve ser efetivado como titular da preparação física. O Mano vem ganhando um salário adequado à realidade do clube, bem menos que os seus antecessores. Multa baixa, três salários. E uma interessante cláusula de renovação automática, caso o Internacional se classifique para a próxima edição da Libertadores da América. Antes de seguir adiante, eu quero convidar a todos vocês para que me acompanhem também no meu Insta, Meneghete Jornalista, para que a gente estreite ainda mais a nossa relação. No dia de ontem, terça-feira, eu fui acompanhando a par e passo esta novela da negociação de Mano Menezes com o Inter lá nos meus stories. Dá uma olhadinha lá. Coloquei, por exemplo, no final da manhã, nós abrimos o Donos da Bola na Band TV com a informação em primazia de que a negociação chegou a esfriar. O Mano não gostou da primeira proposta apresentada. Também nos stories do meu Insta, eu informei que o presidente Alessandro Barcelos entrou no circuito, entrou no circuito e retomou a negociação e no final da noite Mano Menezes foi anunciado. Estava tudo no meu Insta, me acompanhem lá também. Tem os assados, tem as minhas apostas, tem bastidores do Donos, algumas dificuldades de gravação do dia a dia. Meneghete Jornalista. Pela quarta vez, em apenas 16 meses, a gestão do presidente Alessandro Barcelos está recomeçando um trabalho no departamento de futebol e isso diz muito. Isso mostra tanto falta de conficção quanto escolhas erradas. Vocês lembram? O presidente Barcelos assume, Rodrigo Caetano era o executivo de futebol, ele interrompe Rodrigo Caetano, chama Paulo Brax, fica dois meses com o Abel para finalizar o campeonato brasileiro, o Inter é vice-campeão, trabalho interrompido, ele aposta em Miguel Ángel Ramírez, que chega com a sua comissão técnica, João Patrício Herrmann era o vice-presidente de futebol. Ramírez naufragou, na metade do ano caiu João Patrício, veio o Emílio Papalelzinho, mas já tinha chegado um novo treinador, Diego Aguirre, junto com o coordenador técnico Paulo Paixão. Pela segunda vez, ele estava recomeçando o trabalho presente, Alessandro Barcelos, no departamento de futebol. Aqui que fechou o ano de forma melancólica, trabalho não teve sequência, esta foi uma decisão acertada e a escolha foi pelo técnico do Tajeres, da Argentina, Alexander Cacique Medina, e uma comissão técnica de cinco profissionais. Não deu certo. Cacique Medina, antes dele, caiu o executivo Paulo Brax, e agora pela quarta vez, já com o diretor técnico Paulo Autuori, com o recém-chegado diretor executivo William Thomas, e agora principalmente com o Mano Menezes, pela quarta vez, em 16 meses, a gestão do presidente Alessandro Barcelos está recomeçando um planejamento no departamento de futebol. E isso diz muito, mostra, como eu disse, escolhas erradas no passado, e mostra também falta de convicção e de segurança. O Mano Menezes, eu já quero opinar sobre isso, vou dar só um currículo muito rápido dele, é um técnico que não precisa ser apresentado. Copa do Brasil de 2009 com o Corinthians, títulos também da Copa do Brasil em 17 e 18 com o Cruzeiro, é tricampeão da Copa do Brasil, dois títulos da Série B, tem gente que não coloca isso no currículo, com o Grêmio e depois com o Corinthians. Estaduais ele tem dois com o Grêmio, 2006 e 2007, 2006 de forma surpreendente, diante de um Inter muito mais time, 2009 com o Corinthians e dois mineiros com o Cruzeiro em 18 e 19. Passou pela seleção brasileira, por Flamengo, é um técnico que tem uma trajetória, uma biografia constituída, chega no vestiário e toma conta do vestiário pela sua trajetória, medalhista de prata com a seleção olímpica do Brasil em Londres em 2012, treinou também a seleção principal, não teve lá grandes resultados, fez um trabalho de renovação na seleção brasileira principal. Os seus últimos três trabalhos não são positivos. Ele não foi bem no Palmeiras em 2019, onde ficou apenas de três para quatro meses, depois teve dificuldades também em três meses de trabalho no Bahia em 2020, largou o time na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, e em 2021 no Alnasser ficou cinco meses e também não teve uma grande trajetória, teve o trabalho interrompido. Mas me parece que a direção do Internacional, enfim, acerta. Pena que o Mano chegue só agora, já com a Copa do Brasil indo para o espaço, com o título do Campeonato Gaúcho perdido, e com a ameaça de classificação na Copa Sul-Americana. O que o Mano vai fazer? Quais serão as primeiras medidas? E eu posso apostar isso com vocês. Nada de jogar de forma tão propositiva assim, tão um ataque assim. O Mano, como se diz no popular, vai fechar a casinha. Vai trancar, não que ele vai jogar num retrancão, mas vai jogar de forma mais reativa. Deverá também subir a estatura do time. Rodrigo Moledo vai ganhar a oportunidade. Eu não descarto uma zaga com o Kaique e Moledo, ainda que eu ache que o Kaique tenha dificuldades. Acho que o Moisés, assim que estiver recuperado, retoma a titularidade. Na lateral esquerda, ele vai observar o René. Rodrigo Dourado deve voltar para a primeira função do meio campo. Ele vai observar nos treinamentos, para subir a média de estatura. Talvez ele dê uma oportunidade para o Wesley, mas o alemão acho que ganha chance. A gente vai começar a ver o Mano Menezes nos próximos jogos. Agora não imaginem um Mano Menezes jogando como a direção do Internacional tanto queria, dos treinadores do passado, do Ramírez, do Cacique e do Diego Guigui. Inter é propositivo, indo para frente, jogando de forma avançada, propondo o jogo. Não. O Mano vai recolher um pouco esse time, vai ajustar o meio campo, vai dar tamanho. O Inter abusou da contratação de jogadores pequenos, de jogadores baixinhos. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal sobre isso e tenho batido muito nessa treca no nosso Donos da Bola. O Inter tem um time frágil. O Mano vai tentar subir, dar mais envergadura, dar mais corpo para esse time, deixar um time com um tamanho mais competitivo para também ganhar no pé de fé. O Mano é um técnico que joga fechado, no contra-ataque, vai se resguardar. A partir do que vai ganhando confiança e conhecendo o grupo de jogadores, ele pode soltar um pouco mais o time. O Inter precisa de Mano Menezes e Mano Menezes precisa do Inter. Ele tem que retomar a sua trajetória vencedora. Um técnico multicampeão, mas que nos últimos trabalhos não foi tão bem. Agora, conhece o clube, trabalhou na base do Internacional, conhece a aldeia, treina o time, treina os dirigentes e vai tentar também treinar a imprensa, porque é muito bom de entrevista o Mano Menezes. O Mano Menezes também sabe acalmar este ambiente do vestiário, pressionado, tem o Paulo Autuori para isso. Então, o Mano Menezes tem conhecimento tático. Ele conhece futebol. Ele tem recursos táticos para formar o time do Inter com as peças que tem. Não que ele vá fazer um super time, mas ele tem capacidade, sim, de fazer um bom time para reverter a situação que é preocupante na Copa Sul-Americana e para dar ao Internacional um aspecto mais competitivo e uma participação digna de pelo menos primeira página no Campeonato Brasileiro. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Meu Insta, Meneghete e Jornalista. Me acompanhem lá também. Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.